Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! Uma das estrelas da Chevrolet no Salão do Automóvel de São Paulo ano passado, o novo Tracker agora é vendido no Brasil e bem preparado para fazer bonito por aqui, como mostra o Bené Gomes. O Chevrolet Tracker foi profundamente alterado e quer mudar a sua condição no disputado segmento dos SUVs compactos aqui no Brasil. E se você gosta dele, vale considerar o novo motor turbo. Realmente vale começar pelo novo motor 1.4 Turbo Flex, o mesmo da nova geração do Cruze, aqui também acompanhado da transmissão automática de seis velocidades, mas com um novo acerto. Esse conjunto deu, sim, muita personalidade para este SUV. E com isso, como era de se esperar, o Tracker entrega, sim, agora um comportamento bem diferente aqui ao volante. Ficou mais gostoso de guiar, né? Porque responde mais rápido, ele é bom de retomada em qualquer faixa de rotação e ainda, né? Sem abusar muito do consumo. Para acompanhar a mudança, recebeu direção com assistência elétrica progressiva e a suspensão ganhou um novo ajuste. Por isso, nesse quesito, ele é um tanto diferente dos seus concorrentes diretos, mas é confortável. Por dentro, ganhou acabamento mais caprichado e mais tecnologia, esse outro forte apelo dele. O novo Tracker é bem equipado, traz controlador de velocidade de cruzeiro, som com seis alto-falantes, sistema MyLink com Android Auto e Apple CarPlay e aquela exclusividade da marca, o sistema OnStar e com o novo recurso diagnóstico avançado, que informa se há alguma anormalidade com os principais sistemas do carro. Junto com tudo isso, claro, uma boa atualização visual. Na dianteira, capô, faróis, grade e para-choques mudaram. Atrás, as lanternas são novas e contam com opção de LED, além do para-choque reestilizado. O novo Tracker tem duas versões, LT e LTZ, e uma terceira que conta com seis airbags. Na versão LTZ, tem recursos como alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira ou comodidades, como teto solar elétrico e banco do motorista com ajuste elétrico lombar. O único opcional é o conjunto de airbags laterais e de cortina. No Brasil, o Tracker ainda não traz controle de estabilidade ou tração 4x4, como acontece nos Estados Unidos. Os amantes da Stock Car podem comemorar. A temporada 2017 já começou e você vai conferir todos os detalhes no próximo programa. Enquanto isso, que tal ir matando a saudade com esse duelo entre um carro da prova e a moto mais rápida do mundo em Interlagos? Agora, no Moto Mais! Fala, galera do Moto Mais! Hoje eu aqui no Autódromo de Interlagos, num dia de sol, para trazer para vocês uma matéria totalmente diferente. Um comparativo entre um carro e uma moto. Mas não qualquer carro e nem qualquer moto. A Kawasaki Ninja H2 de um lado, tida como a moto mais rápida do mundo, e um carro de Stock Car. Vamos lá? O piloto Nono Figueiredo, que disputa o Campeonato Brasileiro de Marcas, foi o nosso convidado para esse duelo. Para isso, colocou seu Stock Car de 500 cavalos de potência e menos de 1.300 quilos. Para encarar o desafio, escolhi a Kawasaki Ninja H2, uma bela e exclusiva máquina equipada com motor supercharger de 210 cavalos de potência. Pare o duro, dos bons. Mas antes, é bom saber do que cada uma dessas máquinas é capaz na pista. A principal diferença entre o carro e a moto na pista é o seguinte. As motos têm uma aceleração muito, muito forte. Então, quando elas saem da curva, elas ganham velocidade muito mais rápido que um carro. Isso é importante ressaltar. Apesar da menor arrancada, os carros têm a vantagem de contornar as curvas em velocidade mais alta. Afinal, são dois pneus a mais com largura bastante superior aos da moto, o que garante mais aderência na pista. Isso sem esquecer de uma característica importante que envolve a condução de cada veículo. O piloto de carro, basicamente, embora ele segure o pescoço, a cabeça, ele usa os braços e, logicamente, os pés. Já um piloto de moto, o corpo inteiro integra a pilotagem. A forma que ele pendula, usa o quadril, o tronco, o cotovelo e tudo mais, interfere diretamente em como ele vai contornar as curvas. Com baixo ou alto está o centro de gravidade e o quanto ele pode esperar de aderência ou não. Por isso, a pilotagem de motos com relação ao lado físico é muito mais exigente. Bom, mas o Nono Figueiredo, que já andou de moto e hoje acompanha as corridas pela TV, chama a atenção para a diferença na técnica de pilotagem e até a coragem maior de quem pilota uma motocicleta. Eu vou usar a palavra coragem, mas eu não gosto muito dessa palavra, porque em moto você tem certeza que tem muita técnica a ser aplicada, tanto quanto coragem. No carro, eu vejo que essa técnica se sobressai à coragem. No carro, assim, você tem que realmente conseguir aplicar toda a técnica da melhor forma possível, ter os procedimentos básicos muito bem feitos. Na moto, eu já vejo que existe ali uma margem muito grande para aquele piloto que é realmente muito corajoso, que consegue chegar bem próximo à curva, que tem aquele domínio da moto muito bom. As duas máquinas foram desenvolvidas com um único propósito, acelerar. Assim, para garantir a segurança dos pilotos, a tecnologia acompanhou a inovação dos motores, adaptando freios e suspensões mais adequadas para essas situações. E por falar em aceleração, é bom lembrar que os carros da Stock Car podem chegar a 270 km por hora no final da reta de Interlagos. Será que é suficiente para bater as motos de corrida? É difícil você comparar um com o outro. A moto na aceleração some do carro. Então, eu acho que o carro ganha num lado, a moto ganha em outro. Aí, no final das contas, o que vai determinar quem é mais rápido é o tempo de volta. Mas para tirar essa história limpo e definir quem se sai melhor nessa disputa, o negócio é acelerar. É, a moto não deu mesmo chance. Por isso, Nonô Figueiredo acabou defendendo o seu lado. O prazer de pilotar dentro de uma competição, ele não está em primeiro lugar. Ele está ali, existe, você sente, mas o foco mesmo numa competição de carro está ali em ser o melhor, em virar rápido, em vencer a prova, em vencer o campeonato. Olhando as corridas de moto, sem dúvida, eu vejo que o piloto sair de uma curva empinando, andando meia reta de uma roda só, deve dar ali uma satisfação, um prazer muito grande. Mas, de novo, eu acho que o piloto de moto também está ali para virar bem, para superar os desafios que os riscos de moto, sem dúvida nenhuma, são maiores do que os de carro. Mas, no final das contas, o piloto quer ganhar a corrida. Tenho certeza que vocês gostaram. E ficou claro porque andar de moto é muito mais divertido do que andar de carro. Muito mais emoção, plasticidade e muito mais desafio. Semana que vem a gente se vê. Enquanto isso, curtam minha fanpage, visitem meu site para se manter atualizado no mundo das duas rodas. Valeu! Hoje tem o queridinho do Brasil entre os sedãs médios. Isso mesmo, o Toyota Corolla foi renovado e, pelo jeito, vai continuar dando trabalho para os concorrentes. É mesmo com tantas novidades da concorrência, a verdade é que o Corolla não perdeu o rebolado e continua mais líder do que nunca no segmento dos sedãs médios aqui no Brasil. E agora com essa novíssima linha, que já é 2018, ele tem tudo para continuar na mesma e confortável condição. Veja o que mudou nele. Então, não espere mudança radical. Afinal, para ficar bem claro, saiba que mesmo com a chegada dos renovados Honda Civic e Chevrolet Cruze no ano passado, que ganharam linhas mais abusadas e motores turbo, por exemplo, o Corolla não só continuou líder, como conseguiu vender praticamente o dobro de Cruze e Civic juntos em 2016. Sendo assim, a linha 2018 ganhou apenas um tapinha no visual. Na frente, novos conjuntos de faróis grade e para-choque. Atrás, lanternas com iluminação por LED com uma nova disposição das luzes. Mas o pulo do gato foi fechar a única porta que ainda deixava entrar uma crítica forte. Agora, todas as versões do Corolla têm controles eletrônicos de estabilidade, tração e até assistente de partida em subida. Uma atualização muito importante. E esse é um detalhe que nem estava atrapalhando o desempenho de vendas, né? Mas é verdade que com o controle de estabilidade, o Corolla ganha uma nova situação, né? Uma nova condição, principalmente no quesito segurança. Junto com isso, a Toyota aproveitou para fazer um novo acerto de suspensão, mudou as rodas que agora são de aro 17 e também fez um novo acerto para a direção com assistência elétrica. Na prática, você vai perceber, se for muito atento, que o Corolla ficou um pouquinho mais firme. Mas ele ainda está muito confortável, muito estável. Ou seja, para o fã do Corolla, a situação só ficou melhor. Não dá para dizer o contrário. Do lado de dentro, apesar do reloginho retrô, o acabamento está melhor. Ganhou saídas de ar redondas, novo grafismo no painel de instrumentos e uma nova central multimídia que acabou com os botões do painel. Nela, tudo é comandado por toque. Com relação a motor e câmbio, tudo igual. A versão GLI tem um 1.8 flex de 144 cv de potência, com transmissão manual de 6 velocidades ou a automática do tipo CVT. As demais versões, como esta XEI, que é a mais vendida, segue com o 2.0 flex de 154 cv com etanol e transmissão CVT. Novidade ainda é a volta da versão com apelo esportivo, a XRS, que utiliza o motor 2.0 e tem vários acessórios visuais, como acabamento interno preto, aerofólio traseiro com luz de freio em LED, saias laterais e ponteira de escapamento cromada, entre outros. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Chegou o maior casca-grossa da história. All-New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Estamos de volta com o Auto Mais, aqui na TVR. E a pegada agora é acelerar, no sentido mais literal da palavra. É que tem novidade no automobilismo, para fazer a alegria dos fãs de provas de longa duração. O Thiago Mendonça traz os detalhes. O esporte a motor no Brasil estava mesmo precisando de boas notícias. Há uma grande transformação técnica e promocional acontecendo em uma das categorias mais tradicionais do país, o Endurance. Essa evolução permitiu que nada menos do que 29 carros alinhassem no grid de largada para a primeira etapa da temporada 2017, disputada no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Entre os inscritos, tinha de tudo. Protótipos, modelos GT e carros de turismo. Dos mais mexidos aos mais simples. Diversidade de carros, isso que eu acho mais essencial do Mendurance. Existe carro para tudo que é tipo de gosto, de bolso e a parceria, que não se corre sozinha. A Mendurance sempre corre com dois pilotos, três, quatro, depende de uma prova mais longa. Então isso é o que facilita corridas de estratégia, corridas que vão além da velocidade. Entre os principais destaques das três horas de Tarumã, estava o Porsche 911 GT3R, da Stuttgart Motorsports. A equipe é bastante conhecida nas corridas de longa duração e fez seu retorno ao Campeonato Brasileiro, tendo como pilotos Marcel Visconde e o bicampeão da Stock Car, Ricardo Maurício. Como era de se esperar, esse carro esteve o tempo todo na briga pela vitória. Em uma prova cheia de alternativas, que começou com o piso molhado e terminou no seco, o Porsche andou na frente por boa parte da corrida. Mas acabou sendo superado nas voltas finais, pelo protótipo Tubarão, pilotado por Tiel de Andrade e Franco Pasquale. Marcel Visconde e Ricardo Maurício terminaram em segundo lugar, seguidos pela Lamborghini de Marcelo Santana e William Freire, na terceira posição. É uma corrida que depende do piloto, depende do carro, depende da equipe e principalmente de uma boa estratégia. Estratégia é o que a Associação de Pilotos de Endurance vem utilizando também fora das pistas. Os dirigentes firmaram recentemente uma parceria de promoção com a Auto Mais Entretenimento, reforçando ainda mais a nova fase das corridas de longa duração. O campeonato já ganhou um novo patrocínio e tem um novo nome, Dopamina Endurance. E assim, eu só tenho a agradecer como associação, como presidente, como piloto, como apaixonado por isso, porque eu acho que nós temos um caminho a trilhar para frente. No total, o calendário prevê oito etapas, seis delas válidas pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. E vai passar por algumas das pistas mais importantes do país, como Guaporé, Santa Cruz do Sul, Curitiba, Interlagos e Velo-Titá. Um presente e tanto para os fãs das corridas. Tá curtindo esse ritmo de alta velocidade? Então continue no clima, porque a adrenalina não vai baixar não. O Marcelo Santana já volta correndo para a pista com o ranking Auto Mais. Ele traz muita coisa do seu irmão famoso, o F-Type. Traz um motor de 380 cavalos, o câmbio de oito velocidades, tração integral. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos. 6 mil giros, 190, 6 e 500, 200, 6 e 700, 210 e acabou a pista! Promessa é dívida e eu estou devendo uma voltinha mais completa para colocar à prova os limites desse carrão aqui, o F-Pace. Tá preparado? Bora acelerar para saber quanto ele vira em Interlagos. E vamos lá, agora abrir a volta da reta de Interlagos, 210 km. Quinta marcha, quarta marcha, segurando no freio, terceira, segunda marcha, S do Senna. Terceira marcha, vai acelerando, começa a dar o pé gradativo. Aí, primeira perna, segunda perna, quarta marcha, pé gravado, 6 mil giros, 150. Quinta marcha, 170, 180, 190, 195 e freia, forte, quarta, terceira, agora segura, posiciona o carro à ponta para começar a gradativa acelerando. Terceira marcha, pé gravado, 125, 130 km por hora, quarta marcha, 145, 155, 165 e freia, quarta, terceira, muito legal ver o controle de tração dele trabalhando, crescendo devagarzinho, posicionando o carro no lugar certo, aí freia forte, terceira, segunda, primeira perna do Pinheirinho, acelera devagar, dá uma freadinha, ainda mais se tratando de um SUV, vai contornando, segunda, agora pé gravado, terceira marcha, os pneuzinhos estão gritando, 120 km por hora, freia forte, terceira, segunda, agora é o bico de papo, contorna devagarzinho, de um SUV, a sensação não é muito boa não, terceira, enfia a quarta para entrar acelerando, 120, 130, 140, aí freia forte, posiciona o carro para começar a junção, é o início da reta de Interlagos, segunda marcha, pé gravado, 100 km por hora, terceira marcha, 6.000 giros, 110, 7.000 giros, 130, quarta marcha, fazendo o café de pé gravado, 160, quinta marcha, acelerando tudo na reta de Interlagos, 185.000 giros, 196.500, 200 km por hora, 210 a 211, 7.000 giros, é o F-Pace andando forte em Interlagos, olha, brincadeira o que esse carro faz na pista, mas será que deu para assumir a linha de frente do nosso ranking? É, o cara fechou a volta em 2 minutos, 5 segundos, 55 décimos, passou o mesmo 208 GT, mas vale lembrar que são propostas de carro totalmente diferentes, a ideia aqui é ver até onde cada um chega. brinquedão especial, realmente tem muita personalidade, tem muita pegada, e eu gostei tanto que acho que esse final de semana, ele vai ficar comigo, belo brinquedo, valeu! O Auto Mais de hoje termina aqui, mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos, e ainda mais notícias exclusivas, preparadas pela equipe do Auto Mais, é só fazer a sua inscrição agora, em nosso canal no Youtube, Auto Mais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha, no que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis, aqui na TVR. Atenção, Legenda Adriana Zanotto